Olá galera, finalzinho de tarde, 5h12, acabamos de tomar um sorvete e um açaí e vamos tentar ver o pôr do sol no Mirante, aqui de Maragogi, vamos tentar né, não sei se tem algumas nuvens para o lado de lá, aí vamos ver se vai dar certo a gente filmar esse pôr do sol para vocês, beleza? Galera, eu estava pensando em filmar alguns comércios aqui, locais para se alimentar, tomar café, alguma coisinha, mas eu acho por bem assim, eu acho meio pessoal, porque tem para vários gostos e vários bolsos, então e para resumindo, resumindo aqui em Maragogi, é um local acessível, bem tranquilo, bacana, uma cidade boa, aconchegante, né, aconchegante, maravilhosa, pessoal educado, receptivo, lugar top, 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 um dos melhores lugares que eu já fui, então esse negócio de ir local para se alimentar, beber uma cervejinha, fazer um lanche, alguma coisa, é meio que pessoal, né, porque cada um tem a sua condição financeira, tem o seu gosto, então fica complicado eu mostrar aí, às vezes eu mostro no lugar que eu fui, que é acessível para mim, às vezes não é acessível para outro, ou para outro já não é tão bom, vai achar muito simples, então acho que é meio pessoal, pessoal, mas que fiquem sabendo que aqui tem opção para todos, para todos os gostos, beleza galera? Aqui tem do mais simples ao mais assim, especial, mas assim, resumindo, aqui é top, vale a pena o passeio, beleza? Fica a dica aí, opção aqui, lugar para comer e beber, não vai faltar, beleza galera? Então vamos lá deslocar para o mirante, é nóis, tamo junto! Galera, chegamos num local aqui, em Maragogi, onde o pessoal costuma parar, para ver o pôr do sol, e agora são umas 15 para 5, porque o sol se põe aqui muito cedo, aí já resolvendo subir aqui, para poder dar uma olhada, ver se realmente é bonito o pôr do sol, vista bonita parece que realmente tem, né? Vamos ver aqui, desse lugar aqui, bonita é? ó, a vista aí galera, cai, cai, aí galera, a vista de Maragogi, ó, do mirante do cruzeiro, aqui em Maragogi, Alagoas, é muita água, hein? Ó, é até grandinho, né Maragogi? Onde você vai? Onde você vai? Tem outra vista aí? É muita água, viu? Show de bola! Tem vista? É não? Então vamos olhar aqui... Aí galera, outro lugar também é esse aqui, ó, tem uma vista legal também, ó... Muito legal mesmo, show de bola! Tá uma brisa muito gostosa, ventinho muito gostoso, mas aqui faz muito calor, viu? Bastante calor... Aqui não dá para ficar só em dois banhos não, viu? É dois, três banhos... Muito bonito! Olha aí os coqueiros... Aí galera, pega a visão... Ó, vai dar um pouco de sol legal, né? Olha aí... E aí E aí E aí Amém. Galera, fazendo um passeio noturno aqui em Maragogi, vou entrar em uma loja aqui de artesanatos, só para vocês verem o que tem aqui, o que pode se encontrar, deixa eu ver como chama a loja aqui. Ponto Turístico Artesanato, é uma loja de artesanatos, achei até bacana, tem muitas coisas legais aqui, vamos dar uma olhada, vamos conferir, olha aqui ó, roupas, souvenirs, muito artesanato aqui voltado à arte nordestina. Lembranças, caneca, pratos, é de tudo, olha aí ó, os nordestinos, legal, olha, estou falando que só tem arte? Jogos, brincadeiras, olha que legal, essa bicicleta, olha, show de bola, olha. Esse aqui é bacana, coloca a bebida aqui, a pinga abre, o pessoal vai servir, 75 reais. Toneirinha, legal, show de bola. Que legal, quer payer? Claro. chroma quealfa Nossa carreira Independente E aí? Tchau, o que legal? O que é isso? Tá legal, né? Deixa eu ver do lado de cá É isso aí galera Bora dar mais uma volta Galera, hoje é sexta-feira O movimento Sexta-feira 4 para 7 Aí ó, local para comer e beber Aqui é o que não falta Vários preços Várias opções Show de bola, viu? Maragogia, Alagoas aqui E Pernambuco Tá de parabéns com o turismo Show Boa noite Boa noite Obrigado 7,7 reais Esse daqui é de 55 Isso aqui é assim Vem o pano da mesa Os três paninhos Os três bens Os três bens Caso o pessoal que quer as coisas Eu coloco esses daqui Eu acho que vou deixar Porque ele vai Ele queria gostar do nosso Esse do porquinho Olha esse pra gente Eu gosto muito Dessas coisas assim Eu acho bonito Essas coisas nordestinas Povo do interior Sertão Eu acho muito bonito É isso aí galera Bora continuar o passeio Beleza? Show de bola Galera Galera Na noite de hoje Resolvemos Comer uma pizza Né? E tem um local aqui Também que nos foi recomendado A pizzaria da Regina E o ambiente realmente É muito bom Bacana Vou dar uma ideia De preço Pra vocês aqui E o ambiente Beleza galera? Vou mostrar aqui Qualquer coisa Se você paralisa Aí mais Vou deixar pra mostrar Lá fora O barulho aqui Tá demais Beleza galera? Mostrar lá dentro Aliás Boa noite Boa noite Boa noite Ambiente Ambiente bem bacana Bem legal Limpeza Legal Vou mostrar pra vocês Agora os preços Uma ideia de preço Aí vocês paralisam a imagem E dão uma conferida Beleza? Vamos virar Vamos virar Deixa eu não vou estar dando Reflexe Tem outro ambiente Aqui também Bacana Muito bonito O local Já fez seu pedido Senhora? Tá senhor Muito obrigada Então tá bom É isso aí galera Fica a dica pra vocês Beleza? É nóis Tamo junto Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Fica a dica pra vocês AHAHAHAHA